O J3 aparelho veio lá de São Paulo para Minas Gerais para ser analisado. O aparelho foi para outras assistências em São Paulo e os técnicos alegaram que o aparelho não tem jeito, que é placa e não tem conserto. Creio eu que por ser ou o técnico inexperiente ou a pessoa muito ocupada não deu crédito a reparar esse aparelho. Então o proprietário do aparelho permitiu que a gente fizesse uma análise, encontrou em nosso canal no YouTube, VPTexcel, e mandou para a gente estar analisando. O aparelho chegou, já desmontei o aparelho, vou conectar aqui a minha fonte e vou estartar o aparelho. O aparelho não liga e se você observar na fonte, pessoal, ele está com um consumo travado de 145 miliampere. Vou mostrar para vocês na fonte. Olha, 145 miliampere. Esse problema, pessoal, ou ele é causado por solda fria no meu PMIC ou memória. Mas antes eu vou averiguar se aqui em volta do meu PMIC tem algum curto. Vou retirar a minha tela e observar se tem algum curto aqui em volta do meu PMIC. Não achando curto, vou fazer uma ressolda no PMIC e fazer um novo texto. Se não der certo, nós vamos trocar o PMIC deste aparelho. Vou dar um pause e vou para a análise aqui no multímetro. Ou melhor, eu vou para a análise aqui mesmo, pela câmera junto com vocês. Multímetro na escala de continuidade, escala de bip, condução reversa. Ou seja, condução reversa, ponteira vermelha na blindagem e ponteira preta eu vou caçar curto. Lembrando que esses componentes não podem bipar dos dois lados. Tem que bipar só de um lado, pessoal. Não achei nenhum curto. Vou cortar essa blindagem aqui, essa pequena blindagem. E vou fazer uma ressolda no meu PMIC. Vou dar um pause aí, galera, que eu vou para... Aliás, não, mais uma vez eu não vou dar pause. Vou usar um alicate de cutícula para cortar essa blindagem aqui de cima. Agora vou fazer uma ressolda nesse PMIC. Caso não resolva... Por que, pessoal, que eu vou optar por essa ressolda? Porque eu segurei, apertei em cima do PMIC e o aparelho tendeu-se a estartar. Então, por esse motivo, eu vou fazer a ressolda. O aparelho deu tudo aí para estartar. Então, vamos para a ressolda antes de retirar o mesmo. Vou usar 400 graus. E o ar, eu vou deixar o ar no 40. Lembrando que eu estou usando a QUICK 861BW. Se pegaram a pinça que a gente está tocando em alguns componentes aqui em volta... Se você não tiver experiência, pessoal, não toque no CI. Toque nos componentes em volta. Não vou dar muito calor. Já mexeu o componente, eu já paro. Porque é o seguinte, pessoal. Se eu apertar muito o calor em cima desse componente... Eu estou trabalhando próximo aqui, logo próximo do processador e memória. Esperar a placa esfriar. Vou dar um pause que a gente está testando o aparelho. A placa já esfria aqui, pessoal. Vamos fazer o teste. Lembrando, galera, que eu desconectei todos os componentes. Desconectei câmera, tudo quanto é flex que tinha aqui, tá? Porque o curto pode ser em uma câmera. Se você não desconectar, você vai ficar aí caçando esse curto e não vai encontrar. Então, a gente desconecta tudo para facilitar o diagnóstico. Olha, pessoal. Um aparelho lá de São Paulo. Não tem com ser, tá? Ele entrou no modo reboot. Vou dar um OK. Um aparelho lá de São Paulo. Então, pessoal, aprovado o serviço. O aparelho vai retornar para São Paulo aí. Ativa, na ativa. E eu espero que esse vídeo eu tenha conseguido ajudar vocês com esse vídeo, tá? Então, um abraço. Que Deus abençoe a vida em cada um de vocês. Fui!